Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento naturalmente os representantes da DECA aqui presentes. Tentando ser o mais breve possível, excuso-me de voltar a repetir todos os apoios extraordinários que este governo tem dado às famílias e que contribuiu naturalmente para aumentar o rendimento líquido e não só atuando em medidas concretas e específicas ao nível de crédito de habitação, também estas medidas que servem, que contribuem para aumentar o rendimento líquido mensalmente das famílias, para fazer com que as famílias tenham mais dinheiro disponível ao fim do mês, portanto contribuirá naturalmente para ajudar a estes aumentos das prestações do crédito habitação. Ouvi com muita atenção tudo aquilo que disseram, retive que o vosso grande foco é a medida que foi adotada em 2009 e a linha de financiamento que foi adotada na altura, aquilo que pergunto é, nessa altura ainda não tínhamos um PARI, como muito bem referiu. Neste momento o PARI, houve uma coisa que disse que eu fiquei com algumas dúvidas e que gostava que esclarecesse. referiu que existe uma análise, uma avaliação dependente do banco. É claro que é o banco que tem que fazer essa análise e essa avaliação. Não só por iniciativa do banco que deteta essa possibilidade de incumprimento, mas por parte do próprio cliente que pode tomar essa iniciativa de chegar ao banco e de informar que, atenção, que eu estou em risco de entrar em incumprimento. Aquilo que eu queria perceber é, quando diz que está dependente dos bancos se tinha alguma ideia para isto ser feito de forma diferente, o que é que quer dizer com isto, se esta análise, esta avaliação deveria ser feita de forma diferente. Quando diz que os bancos não são obrigados a apresentar propostas, vamos lá ver uma coisa, os bancos são obrigados no prazo de 15 dias a apresentar propostas se os clientes tiverem condições de cumprir com os seus créditos. Naturalmente, se um cliente não tiver condições para cumprir com o seu serviço de dívida após uma renegociação, essa não será uma solução porque vai entrar naturalmente em incumprimento apesar de uma nova solução e de uma nova renegociação e aí tem que se olhar para as coisas de outra forma. Portanto, aqui, na minha lógica, já existe essa obrigação no caso da possibilidade de cumprimento por parte dos clientes. Quanto à questão das medidas que o Governo agora apresenta, já está prevista também a questão da renegociação em que existe a especificidade de avaliar a taxa de esforço por parte dos clientes. Portanto, aquilo que pergunto é, por exemplo, numa hipotética hipótese de haver uma linha de financiamento, se os critérios que considerariam necessários, uma vez que no Decreto em 2009 aquilo que estava previsto era uma situação de desemprego, se aqui poderia estar em causa a situação da taxa de esforço e essa questão para poder avaliar essa possibilidade. Quanto à questão da isenção da Comissão de Amortização Antecipada, consideramos sim que este é um importante incentivo para o mercado e para o funcionamento do mercado. naturalmente que existem outras despesas associadas e aí, lá está, mais uma vez, será um mercado a ter que funcionar assim como já aconteceu no passado, atualmente não acontece tanto, mas seria uma boa dinâmica comercial por parte dos bancos que isso voltasse a acontecer. E para terminar, porque o tempo está a terminar, a questão do IRS, e só para retificar que não é uma medida de médio e longo prazo, a questão de poder reduzir já atualmente as retenções na fonte, é uma medida imediata, naturalmente que haverá o ajuste depois em termos de IRS e na altura de pagamento do IRS, mas a linha de financiamento, também recordar que não é uma borla e que os clientes têm que pagar as moratórias e que têm que pagar esses adiamentos, portanto terão sempre que suportar esses valores. Obrigada.